Senhoras e senhores, vamos para mais um Reaction. Agora é esse aqui, ó. É uma Chan com Joe Satriani, Nudo Bettencourt, Rich Godson. Satriani com o Marshallzão aqui, cabeçotezão. Rich Godson, já está com um Plexi, né? Será que é um Plexi? É bom cara, né? Luno. Só para saber qual é aqui. Esse aqui tem cara de Plexi. Pera que eles não vão deixar espaço para eu fazer um solado, né? 4 players of all time that we'll ever have. This should be me. I'm going to do something easy. We don't have any time to work together together with you. I'm going to play this stuff. I'm waiting for that chance. 3. No, no, man. I lost great. All right. É, basicamente eles estão sempre utilizando meio tom abaixo, né? Ó. Abaixou o volume, né? Com ninguém, com ninguém, com ninguém. Já está no máximo aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 infernos satélia ficou puto eu também estou sem alavanca aqui joga aí ligou o captadorzinho do inferno né daí o ritchcock falou naná carai olha aqui ó ritchcock é sacou né porque o ritchcock deu um bendzão ali olha não o ritchcock acabou com todo mundo porra buscou bem de lá em cima deu certo ele veio a cara dele ó a cara do ritchcock assim aqui ó ele falou o caralho tá onde que tem essa guitarra aí é ele fala pare né velho segundo sustainer aqui daí a bicha fica sozinha né é o ritchcock lá seu malandro vai vai pra puta que pariu uma coisa assim que rolou ali eu vou fazer uma tradução ó o perdido tá tem nota fora aí enfim ó gosto pra caramba né mas nesse aí ele tava nervoso até eu ficaria falar os cromatex de novo né ele tá na na ptarnix daí ele vem cromatizando aqui ó é o bem de que impressiona né chega 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 vamos ver no nex você viu que é o satriano que manda né quem que toca só estão meio iguais lá a mão falando lá olá 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 tá dizendo que é mas ali ó ó olá 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 Olha lá, olha lá que palhaça aí falando Falando só uma palhaçada acabando com a gente aqui Ah, agora? Agora eu! Agora eu! Você tem que deixar um... ou não? É isso aí, ladies and gentlemen Aí foi mais um reaction, espero que você tenha gostado E é isso daí, meus queridos Se você quiser que eu faça algum reaction de alguma coisa assim Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer inarrável atendê-los, beleza? E se ainda você não conhece, venha fazer aula comigo através do meu site aqui Deixa eu abrir o site aqui para vocês darem uma sacada Aqui é o... aqui ó, gustavoguerra.com.br Aqui você encontra as minhas melhores aulas Cada vídeo que você clica aqui, tem um vídeo eu falando Tem um texto aqui sobre o material Clica aqui, tem dúvidas, você pode me chamar Então tem bastante coisa aqui no site Ó, 51 Modern Rockmaster, o último material É... Tá valendo uma guitarra que vai ser o sorteio Na primeira semana de maio de 2024 Então se vocês estiverem assistindo esse vídeo bem depois Já não rola mais a promoção, né? Mas a galera que comprou no... Na inauguração, digamos assim Do material Tem uma guitarra Então tem muita coisa Tem material para iniciante Intermediário Técnicas específicas Economic picking Herbert picking Sweep picking Two hands Desafios Enormes aqui nos discipline warm-up Técnicas só de shred patrons Mentorias ao vivo Aqui tem um solo muito legal aqui Elementos essenciais Meu, isso aqui é matador Improvisando com três escalas Favorite leaks Meu, tem muita coisa Para você aproveitar aqui no meu site GustavoGuerra.com.br Beleza, seus lindos Vamos ir falando Gustavo Guerra Underworld Técnicas Vem Vem Mas Vem